Olá pessoal, bem-vindos de volta com o English Express no Sr. Tiana Sanjay. E hoje, como prometido, terei um convidado especial. E quem será o meu convidado especial? Fala galera, cheguei. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou mesmo, meu marido Lucas Andrade. Beijinho pra começar. Obrigado por me receber no seu canal, meu amor. Prazer todo mês. E hoje, vou usar meu marido pra mostrar pra vocês as expressões. Fiquem atentos. A primeira expressão de hoje é FOMO, Fear of Missing Out, que no português tem o sentido de ter medo de ficar de fora. Meu amor? Sim, amor. Então, você foi convidado para ir para o restaurante com as pessoas de igreja. Sim. Então, eu estava me perguntando se você gostaria de nos ajudar. Um, bem, eu estou apenas sob o weather hoje, você sabe? Então, eu vou deixar de casa, assistir alguns filmes e tudo. Eu simplesmente não me sinto muito. Porque eu ia... Muita noite. Vamos, amor. Vai ser divertido. Vamos lá. Ah, tá bom. Ok. Sim, eucerei. Ok. Então, definitivamente isso é o FOMO lá. Sim, claro. Por que vocês estão com muita tê-la aqui sem mim? Sim, pra ir, certo? Ok. Eu vou preparar. Obrigada a todos Por assistirem esse vídeo Não esquece de inscrever no meu canal Deixar seu like e compartilhar com seus amigos Amor, você quer falar alguma coisa? Bom, só agradecer mais uma vez O convite, meu amor, muito obrigado por me ter aqui E pedir Reforçar que você compartilhe Esse vídeo, curta E comente aqui embaixo Sugestões para que ela possa fazer outros vídeos E é isso aí Obrigado Até mais E pessoal, pra quem não sabe O marido tem um canal no YouTube também O Sandrade, ele porta coisas muito legais Então vamos lá checar E eu vou deixar pra vocês, pra vocês conferirem É muito legal, gente É isso aí, obrigado galera Te vejo no meu canal também Até mais Fique atento Fique atento Fique atento O que que foi isso? Sei lá Ah, o meu prazer Não É um prazer ter você aqui no meu canal hoje Fique atento Fique atento Fique atento